A energia elétrica é um elemento fundamental para o desenvolvimento socioeconómico. Na Lunda Sol, fomos ver como está o funcionamento da hidroelétrica de Chicapa. A cidade de Saurimos está cada vez mais iluminada. A entrada em funcionamento da barragem do Chicapa permitiu a população de Saurimos beneficiar de energia elétrica mais constante e mais barata. É uma mais-valia, visto que é uma cidade que está no centro do leste, merece mesmo este carinho, desta iluminação. Visto que ultimamente essa cidade cresceu, essa cidade que andou em tantos anos de guerra e agora precisamos desse bem. A cidade está melhorando normalmente, a clareza, a saúde, o barco, quase já temos energia. Quase todos os jovens, a juventude, estamos satisfeitos mesmo com isto. O governo está a trabalhar muito bem. Estou além da cidade, já está fora também. Está funcionando nas casas, algumas casas que não tinham luz, mas já está sempre iluminada com luz. Concebida para abastecer o projeto mineiro do Catoca e a cidade de Saurimos, a hidroelétrica do Chicapa está tecnicamente à altura do desafio. Com uma capacidade instalada de 16 megawatts, a barragem tem uma albufeira com mais de 1,6 km², uma queda bruta útil de 34 metros de altura e um nível de água de 959 metros em situação normal. Horácio Martins é um dos técnicos de operações que assegura o funcionamento regular da hidroxicapa. Formado pela Universidade Agostinho Neto, o técnico não tem dúvida da importância da barragem para o crescimento econômico do país. Qualquer sociedade ou qualquer país com energia é um fator de desenvolvimento muito rápido e acelerado. Esta central tem uma capacidade de produção de 16 megawatts. Isso quer dizer que cada grupo gerador equivale a 4 megawatts. Temos 4 unidades geradoras aqui. Com a barragem construída sobre o rio Chicapa, a província da Lunda Sul deixou de depender exclusivamente de uma central térmica já existente e passa a beneficiar de duas fontes de energia. Quase toda a preferida província está iluminada, para não dizer a cidade. E as residências também estão bem acomodadas. Hoje em dia já se pode fazer o consumo de frescos, entre outros, nas suas próprias residências. Isso já é bem-vindo. Para garantia do funcionamento eficaz da barragem, foram instalados equipamentos de ponta que permitem racionalizar o nível de água da albufeira e manter a qualidade da energia fornecida ao consumidor. O funcionamento é normal. Nós não temos muitas dívidas, as falhas, mas a energia é a qualidade. Às vezes em quando, nós estamos a chegar a esse tempo, o tempo do freio, podia ser o baixo da água. Nesse momento, nós temos um sistema para eliminar outros grupos geradores para receber uma quantidade de água e depois poder arrancar outro gerador para estabilizar o alívio. A barragem do Chicapa traz a população local mais energia elétrica e maior conveniência para o seu cotidiano.